Bom, dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta quinta-feira. Tenho a satisfação de conversar agora com o meu amigo Pedro Dilo, diretor comercial da Innova Agro. Conversa com a gente diretamente lá do Calorão, do Forno, de Cuiabá, grande e bela capital do Mato Grosso. Pedro, muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Faz sempre que a gente não conversa. Conta para a gente o que você tem ouvido falar aí de safra. Por exemplo, Paraná tem perda na safra de trigo, tem problema na primeira safra de milho, parece que o plantio de soja estava atrasado também, Pedro. Tem que acompanhar tanto o Paraná quanto o Mato Grosso. O Mato Grosso parece que a situação está melhor, né? Conta um pouquinho o que você está acompanhando aí com relação aos principais grãos, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Você sabe que é sempre um prazer falar contigo. Estamos de volta, como você falou, na bela Cuiabá, no calor de Cuiabá, me readaptando ao calor. Então, aqui, você fez uma introdução interessante aí sobre o trigo, principalmente, falou da Argentina. O Paraná com os problemas recentes. O Rio Grande do Sul também, em alguns locais com excesso de chuva, outros locais com falta de chuva. O pacote completo. No Paraná, a área atingida com as recentes chuvas corresponde a aproximadamente 30% da produção do Estado. E não quer dizer que esses 30% sejam comprometidos, mas eu te diria que os 30%, certo? Mais de 10% foi comprometido na qualidade. É um produto que, infelizmente, não vai para o trigo, não vai para o moinho, perdão. É um produto que, possivelmente, ou vá para a ração ou vá para a exportação. Nós continuamos com a estimativa de safra como um todo no Brasil bem elevada em relação ao que nós temos de histórico, certo? Nós temos uma possibilidade real de chegarmos a produzir aproximadamente 9 milhões de toneladas, certo? E eu sempre fui um cara entusiasta do trigo, mas também sempre comentei que, a partir do momento que nós ultrapassarmos a produção nacional em mais de 50% daquilo que é consumido, nós temos que ter agilidade para outros usos e exportação também. E isso vem acontecendo, sabe? Eu fico feliz que hoje o Brasil também consiga se colocar, se situar nesse mercado de demanda internacional para trigo-ração, para trigo-farinha, de um modo geral. Isso é importante. E a tendência é que isso continue. Os produtores estão satisfeitos com os números. Isso é o que realmente faz a diferença. Está cedo ainda, está se apurando, porque está sendo colhido o produto agora, a partir do início dessa semana, as máquinas entraram, para se mensurar o tamanho do percentual atingido, certo? Pelas chuvas, produto que estava maduro, pronto, absolutamente claros. O que aconteceu é que realmente brotou produto em algumas lavouras e é o famoso falling number baixo, que não cresce o pão. Você faz a farinha e o pão não cresce. Isso em resumo. Nós já conversamos em outras oportunidades sobre isso. Plantio, no Paraná, o último levantamento, certo? Que data do final da semana passada, falava em 36%. Estamos ao redor de 40%. Nós estamos entre uma média para o período de 42%, 43% do Paraná plantado. O que chama atenção no Paraná é o percentual comercializado, que, segundo dados recentes, está em torno de 10%, ela já seria em torno de 28%, talvez 30%, certo? Nós estamos realmente bem atrasados nesse sentido, mas é, digamos assim, aceitável esse atraso até em função dessa total situação climática que se apresentou. Aqui no Mato Grosso, o percentual de plantio também da sexta passada chegava próximo dos 68%, já deve estar hoje, do jeito que evoluiu, acima dos 75%, certo? E o normal para o período, certo? A média de cinco anos não chega nem a 50%, quer dizer, estamos realmente adiantados. Aqui o produtor como um todo está bem animado com esse plantio e o milho se recuperando também, certo? Estou recuperando o terreno de comercialização de produto que estava retido dentro dos armazéns desde agosto, saíram bons volumes nos últimos dias. E no Paraná, a safra de verão, os últimos números também recuperaram-se bem. Agora, é esperar para ver o desenvolvimento nas lavouras. O plantio realmente evoluiu bem. Todo mundo está falando que a comercialização está muito atrasada, que isso seria um risco. Isso está acontecendo, eu acredito, tanto no Paraná quanto no Mato Grosso e em outros estados também. É isso mesmo? Está muito atrasada, na sua opinião, ou está dentro daquilo que se esperava? Ela está bem atrasada, ela está conservadora, essa é a minha opinião pessoal, quanto a riscos climáticos, janela adequada, etc. Ela está muito atrasada. Eu ainda acho que nós estamos com condições de realizarmos bons negócios nos níveis que estão sendo apresentados atualmente. Nós estamos, em pesquisa, estimando uma safra muito grande para o Brasil como um todo, ultrapassando os 140 milhões de toneladas, se fala até 150. São números que ainda vão passar por uma depuração, no meu modo de entender, mas mesmo assim, os percentuais baixos, como um todo hoje a nível de Brasil, a gente tem abaixo de 30% e para esse período, nós, na minha opinião, deveríamos estar próximos dos 40% comercializados. Eu não tenho, com exceção do Paraná, certo, que o número me foi atualizado hoje, eu não tenho aqui do MT. Você sabe que isso muda bastante, mas a gente sente, no dia a dia aqui, conversando com o mercado, que o soja, efetivamente, futuro está bem devagar. Os preços já estiveram, entre aspas, mais convidativos, mas as nossas realidades e adequações são estas. Hoje, acho que o nosso principal gargalo é logístico, não é contação de Chicago, não é prêmio, é o custo logístico. Tanto Mato Grosso, saída norte, quanto Mato Grosso, saída para o leste, no caso dos portos de Santos, Paraná, São Francisco, etc. Pedro, o que você tem ouvido em termos de preços aí? Só para dar uma situada aí, no Mato Grosso, por exemplo. Eu tenho ouvido falar que eu tenho que conversar com os produtores lá para cima, lá acima de Sorriso, lá para cima. O pessoal fala, olha, preço para mim tem que ser na casa dos 180 a 200. Está longe disso, não é, Pedro? Bem longe, isso é preço que a gente não tem nem em porto hoje. Hoje a gente tem, para o mercado esporte, ao redor de 190 portos, sabe? Isso, você pega um frete aí de chutando, sabe? É coisa, não é, chute é baseado nas informações que a gente tem. Próximo dos 30 reais por saca, nós vamos chegar a 160 na origem. Hoje é um mercado que os negócios que a gente tem escutado estão entre R$165,00 e R$170,00 sendo realizados aqui no interior do Mato Grosso. E para milho, o preço está mais próximo da pedida do produtor, Renan? As pedidas estão nessa área que você citou, na região de Sorriso, Sinop, de um modo geral, também entre R$65,00 até R$67,00, com possibilidade de negócio até R$63,00. Esse mercado andou, de certa forma, até bem nesses últimos dias, tanto com destino portos ou ferrovia, exportação, no mercado interno, mercado catarinense, mercado gaúcho e mercado paranaense absorveram bons volumes aqui do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul também vendeu bem, o Paraná também, certo? Nós tivemos, nesses últimos dias, eu posso lhe dizer, pelo que a gente ouviu, algo em mais de 350 mil toneladas negociadas. Isso, se é divulgado, a gente sabe que essa divulgação, ela representa um pequeno percentual do comercializado. Mas, a grosso modo, a gente ainda tem, no Brasil, mais de 35 milhões de toneladas para ser negociadas. É um grande volume. Então, eu sinto, nesse momento, e aproveitando as oportunidades. Você falou nesses preços aí, safra velha. Fala safra nova, o que está se sinalizando para milho? Os números estão bem dispares, vamos dizer assim. Aqui, milho, no Mato Grosso, o produtor fala a grosso modo, números acima de 55. Mas o comprador, a linha de compra, é uma coisa que realmente tem muito que ajustar, que andar. Mas como aqui nós temos somente safra plantada lá a partir de fevereiro, a grosso modo, certo? Isso eu acho que ainda ajusta. São números, como está atrasada a comercialização da soja futura, o milho também, a composição do custo de fertilizantes e tudo mais, ainda está impactando, certo? E esse, eu penso, é a minha visão pessoal, que isso deva se ajustar, provavelmente, agora, dentro do mês de novembro. Muito bom. Está aí Pedro Dill, diretor comercial da Innova Agro, conversando com a gente diretamente da bela capital do Mato Grosso. Cuiabá, estou com saudade de Cuiabá, faz tempo que eu não vou aí. Na hora dessa, vou dar um pulo aí, para dar uma visitada nos amigos. Pedro, muitíssimo obrigado pela entrevista. Sucesso aí com os negócios. Até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima, Simão. É um prazer falar com você. E estou de braços abertos para te receber. Um abraço. Um abraço, obrigado.